Vem João Vítor, acelerou para a esquerda, um bolão para o Magrão! Saída errada do Renatinho, a bola foi recebeu do João Vítor, dominou, pés nas longas, pé esquerdo, gol de camisa 10, gol de quem conhece, proteção de Lucas, domina, balança, faz o cruzamento, vem a bola na área, vem o desvio, tem gol! Everton, camisa 9, Everton, gol de centroavante, de novo a bola lá em cima, por todos os ângulos para você curtir. Jean Lucas fez o cruzamento, os zagueiros subiram, o Bona subiu para o Everton, tudo igual, o Tom Benci, um Ituano, acelerou, fez a fita, entrou na área, vai fazer um golaço, tem defesa, tem sobra, Ciel, Ciel em si, uma jogada, foi levando, foi caminhando, bateu para o gol, pegou o horário, ótima defesa, a sobra de ninguém, Tom Benci vira, dois para o Tom Benci, um para o Ituano!